Eu, como representante da comunidade científica e tecnológica, e, em particular, mais do lado da comunidade científica tecnológica, eu gostaria de abordar um aspecto relacionado à discussão sobre a neutralidade de rede. O princípio da neutralidade está, em princípio, consagrado no caput do artigo 9, e como o Carlos Afonso já falou, não é função de ninguém reescrever o marco civil. Não é isso que está em discussão. Então, o princípio está já definido, consagrado no artigo 9. Em princípio, o que o marco civil estabelece no parágrafo 1º desse próprio artigo 9 é a necessidade de regulamentação das exceções técnicas relacionadas à discriminação ou degradação de tráfego, ouvidos o Comitê Gestor da Internet e a Anatel. No entanto, a gente sabe que existe bastante polêmica sobre a interpretação do que está expresso no caput desse artigo 9. E aí se pensa, será que haveria uma necessidade de regulamentação desse princípio expresso no caput? Por exemplo, comunidades empresariais alegam que existe também lá no artigo 3º, inciso 8º, a liberdade dos modelos de negócios promovidos da internet, desde que não conflitem com os demais princípios. E aí a questão de até que ponto um modelo de negócios conflita com o princípio genérico da neutralidade, e isso exige necessariamente uma interpretação de todas as consequências do que está escrito no caput do artigo 9. Então, eu diria que, se não é caso de regulamentar o que está escrito no caput, é pelo menos talvez um dever do Comitê Gestor da Internet, eu acho que é o nosso papel aqui, contribuir para que haja uma interpretação bastante clara e inequívoca das consequências práticas da aplicação do princípio colocado no caput do artigo 9, em diversas situações bem concretas, e não apenas no abstrato. Porque, senão, nós temos que ir para os casos concretos que forem surgindo, e talvez isso seja um trabalho de manutenção permanente, à medida que esses casos acontecem, que a gente, através de resoluções, de debates aqui, se manifeste a respeito do que nós entendemos sejam os limites da aplicação daquele princípio, em caso de conflitos até com outros princípios também estabelecidos no próprio marco civil. Para a comunidade científica, em particular, o segmento da comunidade científica que eu represento aqui, como eu falei, mais voltada para esses aspectos tecnológicos do desenvolvimento da internet, é extremamente importante assegurar a inovação, o Percival já mencionou o aspecto da inovação, é extremamente importante que a gente, como comitê gestor da internet, assegure, e isso está lá no nosso decálogo também, a inovação tecnológica continuada, como tem ocorrido até hoje, que trouxe a internet até o ponto em que ela está, isso que tem sido a inovação, o motor do desenvolvimento da internet, inovação na tecnologia, nas aplicações, nos modelos de negócios e tudo mais. Então, nos interessa, como comunidade, como representante aqui dessa comunidade, que é tanto a regulamentação das exceções, a neutralidade estabelecidas lá no parágrafo 1º do artigo 9º, como até mesmo a interpretação do que está disposto no caput, em eventuais situações concretas, que essa regulamentação e eventual interpretação do princípio da neutralidade preservem completamente as condições indispensáveis para a continuidade da inovação tecnológica como motor do desenvolvimento da internet. Então, acho que isso é um princípio que a gente vai ter que lutar para preservar e vamos ser obrigados, talvez, a entrarmos num detalhamento da interpretação desse princípio em situações concretas. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui no Comitê Gestor da Internet, em relação ao marco civil, abrange três dimensões diferentes. Em primeiro lugar, porque está escrito no decreto, no artigo 9º, no parágrafo 1º, que o CGI deve ser ouvido na regulamentação das exceções da neutralidade de rede. Então, esse é o nosso papel, nossa obrigação de dar essa contribuição para o governo, junto com a Anatel, para que essa regulamentação seja feita. A Flávia lembrou, lá no artigo 24, no inciso 2, que o CGI tem esse dever, e isso está no próprio decreto de criação do CGI, e a nossa missão zelar pelo desenvolvimento da internet, pelo bom uso, pela boa governança da internet. Portanto, é a nossa obrigação, por missão, independente até do que está no artigo 24 do marco civil, mas pela própria Constituição do CGI, nós trabalharmos junto com o restante da sociedade, em todos os segmentos aqui, pela regulamentação dos demais aspectos do marco civil da internet. Então, essa é uma segunda questão. É no sentido mais lato da nossa atuação. Mas tem mais um terceiro, e a gente viu isso nas contribuições, o Carlinhos mencionou várias contribuições, que, na verdade, não se encaixam direitinho naqueles aspectos que merecem ser regulamentados, que precisam ser regulamentados, mas são outras contribuições, muitas delas derivadas da aplicação do marco civil, mas não diretamente relacionadas com a regulamentação de algum aspecto do marco civil. Por exemplo, interpretações dos princípios que estão, que não seja uma regulamentação direta. Eu acho que isso é uma terceira camada de atuação que o CGI deve ter, e onde nós vamos ser cada vez mais exigidos, talvez principalmente nessa aqui, permanentemente.